Quem conhece ainda, eu sou Flávia Carvão, Master Trainer em Programação Neolinguística, Coach. Queria que vocês se apresentassem no chat também, de onde vocês vêm, o que vocês fazem. Eu tô chegando de uma caminhada agora aqui em Niterói, tá muito frio. Como é que tá aí na cidade de vocês? Tá muito frio também. Oi, Rogério! Boa noite! Rogério também, sempre presente aqui nas nossas apresentações. Obrigada pela presença, Rogério. Então, essa aqui é a apostila, tá pessoal? Então, vocês vão ter acesso a ela. Vocês podem depois fazer com calma, com essa apostila aqui, que é a que a gente vai acompanhar aqui durante a mesa redonda. Ok? Bom, o pessoal ainda tá entrando. Rogério, tem uma enquete, se você puder responder também. Ok? Ok, Estela. Temos um chat aqui embaixo. E vocês podem escrever na hora da participação de vocês. Ok? Algumas pessoas já adquiriram a apostila, né? Antecipadamente. Algumas pessoas, então, já estão com a apostila em mãos. Quem não tiver ainda com a apostila, pode solicitar e acompanhar depois a gravação, fazer o download, junto com a apostila, pra poder escrever no papel, preencher, né? Fabiano, a apostila, pra você solicitar... Ah, a enquete eu minimizei, né? Deixa eu deixar a enquete aqui, então, enquanto eu tô falando. Visualizou agora, Rogério? Então, Fabiano, você pode solicitar nesse endereço aqui. O Fabiano tá perguntando se esse treinamento vai estar arquivado. Ele vai ficar arquivado e as pessoas podem acessar a gravação, fazer o download e a apostila. O investimento é simbólico de R$25, ok, Fabiano? Algumas pessoas já fizeram antecipadamente a inscrição, mas não tem problema. Você pode fazer em qualquer momento. Inclusive, quem quiser já se antecipar pra próxima mesa redonda, nós vamos falar sobre crenças. Vai ser um tema interessantíssimo, bem profundo sobre crenças, ok? Eu posso responder essas coisas no final, mas eu vou falar resumidamente, mais uma vez, quando faz o pagamento de R$25, você vai poder ver a gravação, que esse evento vai ficar gravado. Você vai poder baixar ele pra assistir mesmo sem internet, fazer o download e você vai poder imprimir a sua apostila, ok? E... ... ... ...